Direto para a redação da Band, aqui de São José do Rio Preto, porque um jovem invadiu uma escola e atacou professores em Ipauçu, ali na região de Ourinhos. Aí é Bauru, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Assis, Marília, fica tudo por ali. A motivação do ataque seria uma vingança contra a diretora da escola. O Vitor Garceis vai conversar comigo agora e vai trazer as informações que nós recebemos desse caso, um caso que chama a atenção, até porque tivemos recentemente uma invasão de escola que resultou ali em uma tragédia. Pessoas mortas por um adolescente que pegou a arma do pai policial. Boa tarde para você, Vitor. Boa tarde, Fabiano. Ótima tarde para todo mundo que está nos assistindo. Infelizmente, mais um caso triste de violência nas escolas brasileiras e dessa vez foi uma escola aqui no interior paulista, alvo aí dessa violência. Um jovem de 22 anos esfaqueou dois professores em uma escola estadual na cidade de Ipauçu ontem à noite. Um terceiro docente também ficou na mira desse jovem até a chegada da polícia. Ele foi feito refém por esse criminoso. Segundo informações da polícia militar, Fabiano, o jovem estava armado com uma faca, um canivete e um simulacro de arma de fogo e invadiu a escola estadual professor Júlio Mastrodomênico no momento em que os professores faziam a reunião. No momento do ataque, não tinham alunos ali na instituição. Ainda segundo a polícia, o homem disse que a motivação desse ataque seria um bullying que ele sofreu há 10 anos em uma outra instituição de ensino da cidade e que ele foi até essa escola atrás da diretora que na época que ele teria sofrido esse bullying, ela atuava como diretora da escola. Foi então que ele esfaqueou uma professora, atacou essa professora nas costas com golpes de faca e outra professora que também estava ali no local no momento do ataque. Todos os professores estavam em reunião. Essa professora tentou defender a vítima que foi saqueada nas costas, mas ela também acabou sendo ferida no braço. Essas professoras conseguiram tirar a faca do criminoso, mas ele sacou um canivete e acabou ferindo as duas. Um terceiro docente, que estava ali também no momento do ataque, foi tentar defender as duas professoras seridas, mas ele ficou na mira desse jovem que colocou a faca no pescoço desse professor até a chegada da polícia. A polícia militar foi acionada, conseguiu prender o rapaz, esse homem foi levado até a delegacia da cidade de Ourinhos e depois encaminhado para a cadeia de São Pedro do Turvo. A professora que foi esfaqueada nas costas, Sabiano, ela foi levada até a Santa Casa de Ourinhos e devido a gravidade do estado de saúde dela, ela se encontra internada na unidade de terapia intensiva. Segundo informações do hospital, ela pode ter tido um dos pulmões perfurados e o estado de saúde dela é grave. A professora que foi saqueada no braço, ela foi socorrida também pelas equipes de resgate, encaminhada a um hospital ali da cidade e passa bem. O professor que ficou na mira desse criminoso armado com uma faca e o criminoso apontou a faca para o pescoço desse professor, ele não ficou ferido e também passa bem. O caso foi registrado na delegacia da cidade, a polícia civil continua investigando esse ataque em uma escola estadual lá na cidade de Ipaúçu, mas tudo indica que a motivação seria uma vingança porque esse jovem afirmou à polícia que ele teria sofrido bullying há cerca de 10 anos e por conta disso ele foi atrás da diretora para se vingar dela e acabou atacando esses professores. Mas nada justifica toda essa violência, a gente vem acompanhando aí vários casos infelizmente de violência nas escolas brasileiras. Então, fico alerta para as autoridades policiais e também autoridades que lidam com a educação brasileira de reforçar a segurança nas instituições de ensino. Pois é, é uma história que ainda requer muito mais investigação, porque essa foi a alegação desse jovem. 22 anos, Vitor, ele tem? 22, você falou? É 22, né? 22 anos, ele teria sofrido bullying há 10 anos. Portanto, ele tinha 12, em torno de 12 anos, quando isso teria acontecido e essa diretora seria a diretora da escola na época. E 10 anos depois, ele acabou invadindo a escola para poder se vingar. Então, ainda é a versão dele que a polícia está trabalhando, mas com certeza a polícia vai investigar melhor isso, vai continuar as investigações para tentar entender exatamente o contexto dessas alegações, dessa motivação que ele passou ali para a polícia para justificar a invasão da escola e o ataque aos professores. Isso assusta, como o Vitor falou. Nós tivemos recentemente um ataque em uma escola do sul do país, onde pessoas foram mortas a tiros por um adolescente. E agora, um caso aqui no interior de São Paulo, onde um jovem invade uma escola, segundo ele, para se vingar de uma diretora por conta de um bullying que ele teria sofrido há 10 anos. Então, é preciso, como o Vitor disse, tomar cuidado com a segurança das escolas. Muitas escolas hoje, tem ali portão eletrônico, quando você chega lá, você toca o interfone, você só acessa a escola depois da identificação. Mas, ainda assim, é preciso pensar a respeito da segurança aí nas escolas. Mais um caso grave de violência em escolas aqui no nosso país, Vitor. Sim, Fabiano, mais um caso grave envolvendo instituições de ensino aqui no Brasil. E, dessa vez, foi uma instituição de ensino no interior de São Paulo. Felizmente, não tinha nenhum aluno na escola, porque os alunos já estão em período de férias escolares. Mas, infelizmente, duas professoras foram feridas, foram esfaqueadas por esse criminoso, esse jovem de 22 anos, que invadiu a escola estadual lá na cidade de Pauçu. Uma das professoras está internada em estado grave na Santa Casa de Ourinhos, porque ela pode ter tido um dos pulmões perfurados durante ali o ataque. E a outra professora teve um ferimento no braço e está se recuperando. A gente torce pela recuperação dessas duas professoras e que esse caso continue sendo investigado. O suspeito, o agressor, o jovem, já está preso e agora vai responder na justiça por esse crime. Em nota, Fabiano... ...100, adquira seu... ...disse que lamenta esse caso e repudia qualquer violência dentro e fora da escola. A Secretaria Estadual de Educação também disse que está colaborando com as investigações, ajudando aí a polícia a solucionar esse caso. Os professores devem prestar depoimento, professores de outras instituições também que tiveram contato aí com esse aluno também devem contribuir com as investigações. A nota esclarece ainda, Fabiano, a nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação, que a equipe central do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar está prestando apoio aos servidores envolvidos aí neste ataque e toda a comunidade escolar. A gente vai continuar acompanhando esse caso e torcendo pela recuperação das professoras que ficaram feridas, Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações.